Meu reconhecimento ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que nesses dois anos em que convivemos, ele como presidente da Câmara, eu como presidente do Senado, ele buscou, de fato, dar esse tempo para o Senado de apreciação. Mas, de fato, isso não pode ficar o arbítrio do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Seria muito bom que houvesse uma regra de se estipular tempo para as comissões mistas, para a Câmara dos Deputados, para o Senado. Depois, se o Senado modificar para finalizar na Câmara dos Deputados. Aliás, é um ponto também que eu queria destacar, que, hora nenhuma, há uma perspectiva do Senado de ter uma atribuição que seja da Câmara. O Senado compreende o seu papel de casa revisora, a Câmara é a casa iniciadora, inclusive de medidas provisórias. Então, a medida provisória, a última palavra é sempre da Câmara, se houver modificação pelo Senado. E, hora nenhuma, nós questionamos isso. Então, essa questão do prazo está materializada nessa proposta de emenda à Constituição. E aí, obviamente, havendo um entendimento em relação a esse tema dos prazos, que eu acho que é uma tendência de acontecer, considerando todo esse histórico que já foi debatido e com muita aceitação de lado a lado, nós podemos encontrar o caminho normativo para isso, ou uma alteração constitucional ou na própria resolução.